E aí galera, então eu falando mal do RCX, será que isso é possível? E aí galera, então, pras pessoas que me conhecem, mano, eu sou um fã do cacete desses RCX aqui Sempre falei bem, nunca reclamei e agora eu vou vir falar um defeito dele Ele esteve soltando o estator dele, que é essa parte de cobre aqui, ó, tudo isso tá soltando Então o que eu faço pra consertar isso, mano? Eu pego o Superbonder, o Epoxy, esse daqui é um colo universal, 60 segundos Ele não é tão duro, ele é um pouquinho mais cremoso, sei lá Enfim, pega um Superbonder, pega um Epoxy qualquer De preferência, coloca alguma coisa na sua mesa pra não estragar a sua mesa, né? Vai pegar o Superbonder, né? Abrir, obviamente E estão vendo aqui, ó Vou colocar de novo Mete cola bem aqui, ó, tudo aqui Coloca aqui dentro, aqui Aqui Faça que a cola pegue nesse cobre e na base do motor Só não deixa pegar no Bell Então vamos lá Pegou aquele vapor de cola no meu nariz, enfim Olha aí como é que eu fiz Não sei se vai dar pra ver, ó Eu enchi de cola aqui Então é isso, galera Tomara que isso tenha ajudado vocês Valeu E aí E aí E aí E aí